Aiê, olha aqui onde eu tô. Tô no like de milhões. E existem poé. Parou, atrapalhando meus vídeos. Você tá igual a mãe do nosso convidado de hoje, que fica atrapalhando todos os vídeos dele. O convidado de hoje é Iago, uma poa? Uma poa, exatamente. Vamos ver um vídeo dela que eu adoro? Nada disso. Pra vocês, eu fiz um vídeo exclusivo pro like de milhões. Quero pedir muito obrigada pelo senhor ter me feito verada de defeito. É linda dessa letra. Gente, é muito bonita, muito bonita, muito bonita. Linda também, linda também. As recalcadas se mordem demais. Quero compartilhar esse momento feliz da minha vida com vocês. Se ela pediu pra me colocar uma roupa, eu coloquei uma roupa. Essa Mara Fashion Week, a Rocinha já está ao fervo. Eu já estou aqui, nervosa, esperando vocês. Muito menina, bem mapoa, mapoona, barbe sedutora, na curva do S. Com esse rosto de nome e vou esperar vocês aqui, hein. Ah, gente, ela está preparadíssima. Então não vamos perder tempo. Partiu, Rocinha. Partiu, bora. Bora. Eu não estou acreditando. Olha isso, gente. E isso daqui. Nossa, que beleza. Meu Deus. Prazer. E tudo, gente. Tudo ótimo. Com licença, hein. Licença, tá? Amiga, deixa eu te falar uma coisa. Marcos de Magela, Rafael e Fonte vieram aqui em casa. Marcos de Magela estava com um conjunto super sem graça, com tênis verde, nada a ver, gente. O cabelo estava um amarelo táxi, da cor dessa parede aqui de casa. Total fora de moda. Mas o amor de pessoa. Pode ficar muito mais. Obrigado por receber a gente, ainda mais com esse visual aqui maravilhoso. Olha a vista disso, gente. Excelente. São tão criativos, que onde vem um buraco, eles metem em outra casa. Fazer uma foto. Vamos. A câmera mesmo. E Rafael e Fonte com uma blusa mostarda, sem graça. Bonito, lindo, delícia, ótimo. Mas também nada a ver. Só isso. Obrigado, prazer. Obrigado. Então, isso. Maravilhoso. E como é que começou tudo? Conta pra gente. Eu encarnava o Paulo Gustavo, antigamente. Eu fazia a Dona Hermínia, e aí eu fui na estreia da peça dele, online, lá no Teatro Oi, Casa Grande. Online, exato. Eu lembro de online. E eu fui a caráter de Dona Hermínia. Mentira, que você foi mentira. Oi, Soraya, tudo bom? Deixa eu te fazer a pergunta. Você me desbloqueou no Facebook? Carlos Alberto, ridículo, tosso, tosso, pobre, velho. Cancelamento. Cancelamento. O Mumuzinho apresentou o meu vídeo pro Paulo, e aí ele mandou um áudio. Ele achava lindo, tudo maravilhoso, aquilo que eu estava fazendo, mas ele queria que eu tivesse a minha personalidade, a minha identidade. Ah, interessante. Então, eu ia até te perguntar por que você parou de fazer vídeos da Dona Hermínia, e de repente foi por isso ou não? Foi por isso. Ah, você foi atendendo o seu caminho. O que foi? Você tá triste? Tô tristinha. Eu tô te sentindo. Eu tô achando você muito borocochô. Tô borocochocinha.